Olá pessoal, hoje 19 de março de 2020, estamos aqui na presidência da Assembleia Legislativa e viemos assinar um ofício, será encaminhado ao excelentíssimo governador do Estado, governador Flávio Dino, onde cada deputado estadual está destinando 50 mil reais de emendas, somos 42 deputados estaduais e aí vezes 50 dá um total de 2 milhões e 100 mil reais destinados à aquisição de respiradores para a rede pública estadual de saúde, bem como também para a terapia intensiva, considerando a pandemia e a incidência elevada no Brasil do coronavírus, do Covid-19, mas graças a Deus não temos ainda nenhum caso no Estado do Maranhão, mas a Assembleia Legislativa dando essa contribuição de forma efetiva para que nós possamos conter a proliferação desse vírus e, mais uma vez, que você possa se proteger, você possa lavar as mãos com água e sabão, que você sair à rua, você possa utilizar também o álcool em gel, mas o mais importante, você possa se isolar e cuidar da sua família. Que Deus abençoe a todos, que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão.